Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças ao nosso glorioso Deus. Tô trazendo mais uma rapidinha do canal e hoje eu quero falar com você que chegou a data do seu recebimento, o seu calendário e você não viu ainda o dinheiro lá no aplicativo do Caixa Tem e já está desesperado. Será que eu vou receber? Será que eu fui reprovado? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas antes eu tenho que pedir a vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo. Teve dúvidas? Deixa nos comentários abaixo que será um prazer enorme para estar respondendo vocês. Ok? Então vamos aí. Prontinho, como eu falei no começo do vídeo, você aí olhou o calendário, viu a data do seu pagamento, correu para o aplicativo do Caixa Tem e não visualizou o dinheiro. O que é que você tem que fazer nesse momento aí? Tudo bem, você vai lá no aplicativo, olhar a sua grana se está lá. Mas se não estiver, você precisa vir aqui. Eu vou mostrar para vocês. Você vai abrir o aplicativo do Auxílio Emergencial, mas aí você vai falar, poxa Silvas, a gente já olhou e já está aprovado. Tá certo. Mas é preciso lembrar, gente, que a data é a partir daquele dia. Por exemplo, você aí, o seu calendário é dia 1º, dia 1º, e você olhou e não está o dinheiro. É a partir do dia 1º. Então pode ser dia 2, dia 3, dia 4. E sabendo como está a Caixa Econômica nesses últimos dias aí, horrível, tende a se esperar um pouco de atraso. Tá certo? Então vocês vão olhar aqui também, além dessa data, aqui no aplicativo, Auxílio Emergencial. Percebam aqui, terceira parcela será creditada. Em sua conta poupança social, ainda vai ser creditada. Quando o dinheiro for efetivado, para lá, vai aparecer a seguinte mensagem. Seu dinheiro foi creditado na conta social digital. Beleza? Então, se liga aí. Não caiu? Vem aqui no aplicativo. E se já está creditado, aguarde também, porque é a partir. Ainda tem o prazo do processamento, tá? Eu trouxe um vídeo aqui, sábado, se eu não me engano, dentro do aplicativo, no saldo. Porém, ainda aqui mostrando que não foi creditado. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque sábado e domingo também tendem a ter essa informação. Você pode visualizar o dinheiro lá, dentro do seu extrato. Mas também, no saldo ali em cima, no início do aplicativo, você pode não enxergar o valor, tá? Então, existe ainda essa transição de sábados e domingos. Não em processamento. Ou, se ainda está aqui aguardando para ser transferido. Tá certo? Então, é mais uma dica aqui que eu deixo para... Se ainda está aqui aguardando para ser transferido. Tá certo? Então, é mais uma dica aqui que eu deixo para vocês. Eu espero ter ajudado. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. E valeu. O que eu deixo para vocês, eu espero ter ajudado. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. E valeu.